Música A paróquia de Conceição do Coité sediou neste final de semana o encontro de formação dos agentes da pastoral da AIDS. O evento realizado no centro comunitário reuniu membros de pastorais da Regional Nordeste 3. É uma capacitação para os membros da pastoral, estamos nos capacitando para melhor trabalhar. É um prazer, estamos felizes por essa realização aqui na nossa paróquia. O trabalho da pastoral é muito importante para o acolhimento e apoio aos portadores de HIV. Nós seguimos o exemplo de Jesus Cristo, né? Seguir como Jesus fez, acolher os mais necessitados, excluídos da sociedade, o que não tem vez nem voz. Isso nos alegra porque é um trabalho que nos preenche e esse preenchimento a gente realiza o outro, né? Quando a gente vê as pessoas que vivem com HIV, né? Participando, se cuidando, pensando na vida, apesar das dores da doença, ele se ressignifica e vem em busca de suas melhoras. Então isso que nos dá essa grande alegria. O coordenador nacional da pastoral participou do encontro e convocou mais voluntários para esse movimento. Hoje nós sabemos que a pastoral da AIDS tem um trabalho amplo. A NU Regional fortalece as lideranças, as pessoas que estão na frente trabalhando. Por isso eu estou aqui representando a pastoral nacional para entender, compreender melhor a região, porque cada região do país tem uma característica própria. E estar aqui presente em Coité, né? Nessa diocese de Serrinha, para mim é muito importante e para eles também, e agentes, porque vai fortalecendo o laço de amizade, o laço de trabalho, para não sentir a pena sozinho. E a pastoral tem essa finalidade, de fortalecer, animar e motivar cada gente na questão do preconceito, na questão da discriminação e outros trabalhos que nós somos chamados a fazer. Então esse é o trabalho da pastoral da AIDS. E você, não quer vir ajudar conosco? Junte-se a nós e venha trabalhar no combate e na luta contra a AIDS. Junte-se a nós e venha trabalhar no combate e na luta contra a AIDS.